É isso aí pessoal, mostrando aqui o local próprio para banho, aqui o calçadão da praia de Cambori, onde o pessoal caminha, corre, aqui a Dante Miquelini, a movimentação de veículos e tal, lá fica a entrada para a Serra, no município da Serra, aqui fica, está caminhando, vai até o final lá, onde tem o Pio de Emanjar, e aqui o caminhozinho para a praia, e a área de preservação, preservação da mata de restinga, da vegetação de restinga, chamado vegetação de restinga, e aqui nós encontramos 1.3, uma área própria para banho, está própria para banho aqui, e o pessoal caminhando aqui no calçadão, aqui na praia de Cambori, aqui em Vitória. Lá na frente é o Porto de Tubarão, Porto de Tubarão lá, Porto de Tubarão, certo ali, a Celó Bital, Vale do Rio Doce, e aí ali a ciclovia, ó, setor da ciclovia, a pessoa tem a ciclovia, ó, aí de volta, aí ó, e de volta, e aqui o calçadão aqui de Cambori, né, aí, aí de volta aí, ó, isso, isso, registramos aqui esse momento. Obrigado.